Eu estive lá na Câmara Municipal de Santos e depois do lançamento do selo do José Bonifácio, que é um carinho para todos, eu saí da Prefeitura e encontrei o secretário de Turismo da cidade de Santos, Luiz Guimarães. O Guimarães me perguntou o que eu estava fazendo, eu expliquei para ele quem estava fazendo o projeto, a colaboração, para fazer homenagem ao José Bonifácio, através da Secretaria de Cultura, no projeto 250 anos de nascimento do José Bonifácio. Eu gostei, eu achei muito legal, eu falei, nós estamos tendo algumas dificuldades de recursos. Claro, vamos ver o que eu consigo fazer. Fizeram uma quinta-feira, passou sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu fui chamado na Secretaria de Turismo de Santos. Luiz Guimarães, é o secretário de Turismo, eu vou te dar um presente. Qual é? Pode já comunicar o prefeito, já comunicar o secretário da Cultura, o Cristiano. Eu consegui, com Cláudio Góvedo e com o secretário de Turismo do Estado, um aporte de milhão e meio para a produção do zero do infácio. Aqui foi uma felicidade total, né? De imediato saímos, nós não tínhamos ainda, nós estávamos nas tratativas e conversas com todos os nomes, mas ainda não tínhamos definido essa possibilidade desse aporte financeiro. Comuniquei isso, identifiquei, saí do gabinete do secretário de Turismo de Santos, fui para o gabinete do secretário da Cultura de Santos e ele me informou o que sabe, porque realmente tem se me informar desse aporte financeiro que a Secretaria de Turismo do Estado ia colocar para a gente. Aí nós passamos a trabalhar, convocando, convocando as pessoas, eu faço tratativas de cenografia, de som, de música, dos grupos, dos núcleos, de figurinos, de cenários, com a produção, tudo dentro dessa informação. Com o vídeo, e aí desenvolvendo esse trabalho, e eu ainda estou conversando com o secretário da Cultura de Santos, como que a gente não precisava, não podia ficar só aguardando esse empenho, o dinheiro da Secretaria de Turismo do Estado, a gente ia procurar hoje, como das conselhas. No domingo, no sábado, nós tivemos uma reunião, estavam os outros presentes nessa reunião, terminando a reunião, e um dia seguinte eu recebo uma ligação do secretário da Cultura, da Cultura, brasileiro, me dizendo que estava no programa na Secretaria de Turismo do Estado, para a liberação do recurso da nação, que só estava liberando a parte de infraestrutura, na cenografia da tarde de bancadas. E o maluco da vida, mas marquinha uma reunião na segunda-feira, e na segunda-feira, oito horas da manhã, estava na Secretaria da Cultura, em reunião com o Paulo este ano, ele afirmou novamente esse problema. E que eles estavam tentando providenciar, e pediam que eu aguardasse, porque eles estavam tendo contato com o Ministério da Cultura, com o Ministério do Turismo, e se conseguiam pegar algum recurso. Realmente, na terça-feira, o secretário de Turismo, o Ministro do Aranjo, voltou para Brasília, tentou viabilizar alguma coisa, não conseguiu, não deu notícia nenhuma. Depois, na sexta-feira, o Raul foi para Brasília, levar a inscrição da Guedes Santos, para o Fundo Nacional da Cultura, quando voltou, também não deu notícia nenhuma. E eu, então, e como quando eu me comunicando, para saber o que realmente estava acontecendo, como é que estava desenvolvendo. não houve projeção nenhuma. Nesse período, eu gostaria agora de fazer a prova, para lembrar, para informar vocês, desde outubro de 2012, eu tenho colocado, como efeito, como eu deixei para a prova, a importância desse evento, dos 250 anos de nascimento, que eu tenho que fazer, tudo isso foi bem comprovado, direcionado a ele. de uma importância, e que era importante também, uma emenda parlamentar, como fez o deputado Luciano Batista, que direcionou para a Senação do Vicente, e nunca foi tomada nenhuma providência. E eu fui, sempre contactando, com o secretário da Cultura, com o prefeito, e sempre colocando a importância, e eles também acham que havia essa importância. Só que, nunca foi dado um passo, para realmente viabilizar, essa festividade, que seria, essa homenagem, João José Bonifácio. No dia 19 de março, eu recebi uma carta, do secretário da Cultura, uma carta, que ele fala, você apresentar, um plano de trabalho, então, apesar de você falar na Corrêa, se devem ser um plano de futuro, e Santos, vem com medo dessa, eu espero que seja apresentado, um plano de trabalho, para a montagem e a operação, João José Bonifácio, conforme acertado, em reuniões presenciais, a fim de que o espetáculo, seja incluído no programa oficial, 250 anos de patriarca da independência, e a herói nacional, que inicia em julho de 2013. Esse plano de trabalho, deverá estar com mais orçamento completo, e possíveis pontos de financiamento. Entregamos, é, é, é o orçamento, é o levo, e com relação ao financiamento, é lógico, nós tivemos essa primativa, turística, na Secretaria de Turismo, praticamente, com relação ao que estava concluída, como eles também acharam que estava concluída, toda a ação, desse suporte financeiro, para a realização do espetáculo. Tá bom? Quando houve essa negativa, quer dizer, a informação estava errada, o Secretário de Turismo, recebeu um ofício, o Secretário de Turismo, mandou um ofício, do Secretário da Cultura, do Estado, solicitando a liberação dessa venda, como a solicitação feita, pelo Secretário do Turismo, do Estado. O Secretário do Turismo do Estado, ele encaminhou isso, no processo normal administrativo, dentro da Secretaria do Turismo, e parou na procura, por, a procura, da jurídica, que disse que, não podia ter, dar esse recurso, só na parte estrutural, e não podia dar para o restante, para o elemento. e foi aí que foi exterminado, dois terços, daquilo que tinha sido levado, na Secretaria do Turismo. Em Santos, ninguém conseguiu providenciar nada, ninguém resolveu nada, e nós ficamos aí lutando, informando os nossos diretores, e informamos, a semana passada, aos coordenadores, de donos, aos diretores de donos também, sobre essa situação, que estava acontecendo. Nessa reunião, foi aventada, uma hipótese, de redução, de, docemente, nós fizemos um cord, e, como é isso, a direção, para os coordenadores, as direções, e mais ou menos, os 20% desse cord, que foi enviado, pelo secretário de cultura, e, também, não tivemos resposta, a última resposta, foi que, realmente, mandou uma carta, dizendo que não poderia, realizar o espetáculo, porque não tinha, um acorde, da Secretaria do Turismo, foi, tirar esse acorde deles, né, só um terço, e que, a Secretaria da Cultura de Santos, não teria condições, de realizar essa produção. Tenho essa carta, no gabinete do prefeito, foi ao gabinete do prefeito, naquela segunda-feira, eu não consegui falar, do prefeito, falei com o seu, chefe do gabinete, Rogério. Dispulso, para ele, de vacilação, então, ele, e o prefeito, marcaram a reunião, na terça-feira, junto, com o secretário do Turismo, o secretário da Cultura, e a equipe, lá do gabinete. Vemos nessa reunião, nessa reunião, então, foi falado, tudo isso, que houve um erro, que, realmente, o secretário do Turismo de São Paulo, falou que ele tentou viabilizar, esse patrocínio, mas que a consultoria jurídica, não permitiu, porque era a primeira vez, que fazia esse espetáculo, que eu agradeço, em 2003, há 10 anos atrás, e isso não podia dar um sentido de turismo, que isso deveria ser realizado pela Secretaria da Cultura de Santos, e pela Secretaria da Cultura do Estado. Bem, esse foi o fato concreto, e aí, nós saímos, dessa reunião, na terça-feira, agora, passada, aguardando um contato, na quarta, que seria definido, e, então, conseguiu o caminho, da encenação. Não me falaram, lá na quarta, não falaram, lá na quinta, à noite, era mais ou menos, umas 7h30, ou 8h da noite, recebi uma negação, marcando uma reunião, para hoje, às 2h da tarde, lá no gabinete. Essa é uma no gabinete, saiu uma proposta, da seguinte forma, que seria feito, um dia só, a apresentação, no dia 13 de junho, que é o dia do, do nascimento da Bonifácio, o governador do Estado, vai cair, eles montariam a infraestrutura, aqui uma carne, e que seria pago, por esse evento, para todo mundo, 300 mil reais. Na verdade, esses 300 mil reais, significaria, dentro da proposta inicial, um quarto, do que tinha sido relatado, em termos, para eleito, compensando todo mundo, todos os grupos ganhando, todos os atores, mesmo aqueles iniciantes, ganhando a sua ajuda de posto, os atores e atres, que participam, as personagens, ganhando o seu cachê, também. Ah, esqueci de falar uma coisa, quando esse caminho começou a surgir, essa postura da Secretaria da Cultura, e da Prefeitura de Santos, começou a surgir, nós fomos convidados, quatro atores, para fazer, a encenação, o Alessandro Borges, o Sérgio Mabert, a Júlia Leves, de Arena Livada, de imediato, pedir para a produção, enviar um comunicado a eles, dizendo, infelizmente, devido a esse corte de vela, nós não poderíamos contar, com a presença deles, porque nós não colocamos, a Maluquimila, mandou isso e veio para eles, ontem, o Alexandre me ligou, muito triste, por isso acontecer, curiosamente, ainda foi falado, durante esse período, que, um membro da comissão, dos festejos, José Bonifácio, que viria, um helicóptero, no dia 8 de junho, no jogo Santos e Atlético, que deram, trazendo, José Bonifácio, a família, que era o Alexandre, descendo para o Campo dos Santos, para ser recebido, pelo prefeito, por todo mundo, tivemos encontros, a Dona Maria Leite, que é a mãe do prefeito, me ligou pedindo, a sua secretária, a Simone, me ligou pedindo, a participação, do Alexandre, quando ele viria, para o evento, na campanha do Agasalho, quer dizer, uma coisa assim, muito desagradável, de eu, sair para lá, quando ele chegava, eu tento, para, para, para o meio, e tudo, mas hoje, o prefeito, essa proposta final, 300 mil reais, para fazer, no dia 13, na Praça Mauá, não é lá, no centro, do Agasalho, do Oeste, seria montada, alguma coisa, lá, essa coisa toda, com a manhã, pivacar, o, eu não tenho que pivacar, porque o nome, eu não me recordo direito, mas eles têm, eles têm, uma pessoa que cuida, de, da caça de recursos, chamado, Fábio Tatsubou, Tatsubou, e o Fábio me chamou, falou, bucha vida, não é muito em cima, então, ele podia fazer, se eu tivesse, um pouco mais de tempo, eu poderia, arrumar melhor, esses recursos, não é, se você, se você, precisar mais de tempo, a gente pode até, estudar alguma coisa, igual a gente, podia fazer alguma coisa, no dia, 13, tipo, de uma, interferência, de uma intervenção, de uma, nós pagaríamos, é, uma importância, para as pessoas, que fizessem isso, e nós, faríamos, esse sepente, no dia 7 de setembro, 6, 7, 8, é, eu acho que eu posso, levar essa proposta, ao pessoal, é, desde que, é, seja obedecido, a, orçamento, é, como estava, no caso, o segundo orçamento, depois do dia, que chovou, foi 805 mil reais, fora, a partir da equilocada, aí, eu guardei, então, aí, vim, quando o Tavi, do VACA, recebeu uma ligação, do chefe do gabinete, falou que não, que era de 300 mil, também, no dia 7 de setembro, de, é, trocar, é, Então, falando que não está aí, nós traríamos todas essas informações, porque o pessoal que estaria aqui reunindo hoje, muitos são os coordenadores, os diretores dos seus núcleos, que estão aqui presentes, pessoas que participam com a sua equipe, estão participando, diversos foram convidados no meio desse caminho, participando, eu falei, eu vou comunicar e a decisão sairá desse coletivo. Esse coletivo é que ele vai definir exatamente qual o caminho que nós vamos tomar. Então, era isso que eu queria comunicar para vocês, com muita tristeza, eu nunca me senti na minha vida profissional tão triste, tão desprestigiado, tão desconsiderado, porque realmente me comprometi o total de pessoas que hoje participam, atores e atrizes, fora duplo de produção, fora duplo de direção, são mais de 900 pessoas participando. pelos núcleos. Quer dizer, todo um trabalho de direção musical já composto a diversas músicas, toda a maquete da cenografia feita, todo o levantamento de necessidade de material, tanto de tecido com material para a cenografia, já levantaram. Quase, quase que eles compram, o dia que eu tive essa notícia na segunda-feira, eu tive que ficar correndo para a Sônia, Sônia não manda, para, não compra esse material, porque eu tinha garantido para ela, que esse dinheiro ainda podia comprar, que a gente ia ressar, sim, não compra, pelo amor de Deus, porque eles não compram, não dá mais esse dinheiro. Por exemplo, foi assim que aprontar, e hoje eu aqui, muito envergonhado, muito triste, vendo vocês aqui olhando para mim, com uma tristeza também bastante grande, e com interrogações na cabeça. Era isso que eu queria no início, eu, na Correia, e comunicado assim. Eu, antes de passar depois, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou passar para os diretores, primeiro para a diretora de Jumbo, a Gala, depois vou colocar um pouco para a Sônia, depois para a Ludmilla, depois para a Roberta, que estão aqui presentes, tá? Então, é isso que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui.